Agradecer que eu estou muito feliz de estar recebendo o documento da minha casa. É um momento de felicidade hoje. Muita. Vocês trabalharam bastante para esse momento aqui, né? Sim. Foi um momento de união da comunidade realmente. Sim. E qual o seu nome? Queira. Queira de que? Pereira da Silva. Queira, obrigado. Parabéns.